Tua Emanuel Tilman, mesmo durante, e a Ilaran, líder nacional de Sirateros, mas bem cairala, xanana, macteiros, liu, barra e dané. Também, Emanuel Tilman esclarece, e a opção rua atua a cota impasse político, e a Ilaran, opção, ainda, maca, atual, primeiro-ministro, Taurumatangruac, mantém-o de preparar a proposta, orçamento, geral-estado, batina, gringrua, rua, nula e cingida. Na opção, de cedo, mactenque, tua recomendação, presidente da República Anian, no líder nacional de Siratero, tem que sim, o momboto, xanana, e a coligação, tamba, xanana, maca, irresponsabilidade, barra e timor. Lhe irakneto, o sesurista, Emanuel Tilman, Bajemen, e a Neknar Fatim, praia dos coqueiros dele, sábado, semana, nem. É, meide, irresponsável, barra e timor, né, maca, timor, timor, o ano, irebe, maumbo, tchanana, guzmao, né, leia, ta, nem, selo, filha, agora, se, maumbo, tchanana, guzmao, maca, idem, catequinha, irresponsável, lá, de forma, o governo, ida, não, tadequilo, tá, cateu, o governo, ida, nem, da república democrática, timor, né, fová, raiz, selo, que da Austrália, que é indonésia, que é fová, nebe, nebedete, lá, talvez devia ser, morrer, ser, macau, que é, portugal, mas, hoje, não, 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 é, timor, né, tamba, timor, não, é, caracadome, povido, né. É, meide, responsável, de, raiz, dê, nendune, maca, maumbo, tchanana, e, terro, tuto, teros, sira, russa, e, laran, mos, teros, mas, bia, ronim, maumbo, tchanana, teros, liu, fale, terro. Coligação Fone Belideira, o seu presidente do Partido CNRT, Caira Lachanana Guzmão, assinou um acto coligação ao Partido Lima Nessan, PD, conto, PUDD, o detenho frente mudança, e, alor, um rodo, e, sim, rua, fulano, fevereiro, liu, bá. Gasparinha de Souza, Aniceito Leite, Dímen.